Eu fiquei chateado porque Tite não me levou pra Copa Eu vou tematizar pra Tite, por que você não me levou pra Copa? Me siga aí ó, sou jogador de futebol E só faço um braço Pento 1, Pento 2, Pento 3 E fazia um braço de 4 Sou jogador de futebol E só faço um braço Pento 1, Pento 2, Pento 3 E fazia um braço de 4 E fazia um braço de 4 E fazia um braço de 4 E fazia um braço de 4